E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, Apocalipse 16-13. No impenetrável véu do futuro, há segredos que nos cativam, mistérios que desafiam nossa compreensão, e revelações que nos conduzem à beira do desconhecido. Nossos olhos se voltam para um trecho enigmático do livro do Apocalipse, onde três espíritos imundos emergem, semelhantes a rãs, desencadeando eventos finais que culminarão na Batalha Derradeira. O que essas criaturas simbolizam? E como exatamente elas desencadearão a ira dos poderosos deste mundo? Atravessaremos as páginas da história e da profecia, desvendando camadas ocultas e conexões surpreendentes. Prenda sua atenção, pois mergulharemos nas profundezas dessa intrigante investigação bíblica, onde mito e realidade se entrelaçam de maneiras que talvez nunca tenhamos imaginado. O livro do Apocalipse contém muitos mistérios que nos fazem questionar o futuro da humanidade. Dentre suas páginas proféticas, encontramos uma passagem inquietante sobre três espíritos imundos com aparência de rãs. O que será que essas criaturas representam? Elas são reais ou apenas simbólicas? Qual o papel sinistro que desempenharão nos eventos finais da história, conforme prediz a Bíblia? Esses três espíritos parecidos com rãs têm um papel importante nos eventos finais, convocando os governantes para a batalha do Armageddon contra o próprio Deus. Mas o que eles representam? Seriam demônios literalmente possuindo rãs? E como conseguiriam enganar os poderosos da Terra dessa forma? Para entender, precisamos investigar mais profundamente. A Bíblia frequentemente utiliza imagens simbólicas para transmitir verdade espiritual. Não devemos interpretá-la de forma superficial ou literalista. É preciso discernimento para compreender o significado por trás dos símbolos. Algumas pessoas acham que essas rãs seriam demônios literalmente possuindo corpos de rãs. Porém, analisando cuidadosamente o contexto, isso parece improvável. O que essas misteriosas criaturas representam? Elas são reais ou apenas simbólicas? E se forem reais, como convencerão os governantes de todo o mundo a segui-las rumo à batalha? Isso pode soar fantástico demais para ser verdade, mas a Bíblia contém muitas revelações surpreendentes que desafiam nossa imaginação. À medida que investigamos, você ficará maravilhado com o que essas profecias revelam sobre os tempos finais. Ao analisar em detalhes a descrição dessas rãs demoníacas, fica evidente uma conexão impressionante com a representação moderna dos chamados alienígenas cinzentos. Há muitas semelhanças físicas e comportamentais intrigantes entre essas criaturas e os ETs descritos nos relatos de abdução. Por exemplo, tanto as rãs quanto os alienígenas cinzentos têm grandes olhos oblíquos, boca pequena e sem nariz aparente. Ambos também não têm cabelos ou pelos, apresentam mãos com longos dedos finos e são desprovidos de genitália externa. Além disso, absorvem alimento pela pele e se reproduzem por métodos não naturais. Milhares de pessoas pelo mundo, incluindo muitas mentalmente sãs e sinceras, relatam terem sido raptadas por alienígenas. Elas descrevem de forma assustadoramente consistente suas experiências a bordo de discos voadores e seu contato com criaturas que correspondem exatamente à aparência dos tais alienígenas cinzentos. Além disso, esses supostos ETs ensinam doutrinas enganosas, afirmando serem responsáveis pela origem da vida na Terra e pela evolução humana. Também falam em preparar a humanidade para um salto espiritual na nova era que se aproxima. Tudo isso prepara o terreno para uma grande decepção futura. Incrível, mas ao que tudo indica, no fim dos tempos demônios aparecerão disfarçados como alienígenas cinzentos com o objetivo de enganar a humanidade e levá-la à batalha contra o próprio Deus. Eles só conseguirão isso porque o mundo inteiro acreditará piamente tratar-se de extraterrestres benevolentes vindos do espaço para ajudar na transição para a nova era. A Bíblia indica que Abaddon, o anjo do abismo, está destinado a liderar o exército demoníaco nos últimos dias. Ele é descrito como a besta que era e não é, sugerindo que já existiu no passado, mas de alguma forma deixou de existir, estando preso no abismo e retornará na consumação dos tempos. Abaddon é evidentemente um anjo caído de grande poder, possivelmente um dos filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, que se uniram com mulheres gerando os nefilins, gigantes temidos como semideuses na antiguidade. Preso desde os tempos antigos, ele retornará com sede de vingança. Satanás preparou cuidadosamente o grande engano final, no qual Abaddon, o destruidor, terá papel central. Ele será apresentado às nações como um salvador extraterrestre, líder da confederação alienígena que gerou a vida na Terra e agora retorna para elevar a humanidade a um novo patamar evolutivo. Sua aparência gloriosa e poderes miraculosos farão com que todos se prostrem diante dele. Os governantes seguirão esse Deus forte rumo à batalha do Armagedon, sem perceber que estão sob o comando de um demônio. Só ao fim Cristo o derrotará e lançará no lago de fogo, cumprindo a sentença sobre a antiga serpente. Satanás é o grande imitador e tomará as mais sutis estratégias para ludibriar. É possível que, por meio de avançada engenharia genética e manipulação demoníaca, ele consiga criar criaturas que pareçam alienígenas, mas sejam na verdade quimeras controladas por demônios. As modernas tecnologias de inteligência artificial, robótica e realidade virtual podem ser usadas pelo inimigo para criar uma ilusão ainda mais convincente de disco voador e alienígenas. Sistemas de IA autônomos controlando corpos biônicos de alta precisão, combinados com projeções holográficas, podem ser capazes de enganar até os mais céticos. Além disso, há estudos sendo feitos para interface cérebro-computador. Em breve, imagens e experiências poderão ser injetadas diretamente na mente das pessoas, sem qualquer aparato externo. Isso abre as portas para uma manipulação psicológica em massa sem precedentes. Os avanços em robótica e inteligência artificial possibilitarão ao inimigo criar uma ilusão ainda mais realista. Robôs humanoides com pele sintética e expressões faciais já conseguem imitar as emoções humanas de forma assustadoramente precisa. Em breve, com o aperfeiçoamento da IA, essas máquinas poderão ser programadas para aparecerem completamente conscientes e convincentes. Elas afirmarão ter vindo do espaço para ajudar a humanidade, relatando falsas memórias e se apresentando como seres benevolentes. Na verdade, estarão apenas seguindo algoritmos projetados por seu criador, Satanás, o grande impostor. Por mais avançada que seja a tecnologia, não passará de uma casca vazia, desprovida de verdadeira vida interior. Mas as massas serão enganadas pelas aparências. Somente os sinceros de coração, guiados pelo Espírito de Deus, discernirão o embuste. Para eles, nenhum show de robôs, por mais impressionante, substituirá a singela verdade encontrada em Cristo. As pessoas, já condicionadas pela cultura ficção científica, receberão essas entidades high-tech como ETs benevolentes, sem suspeitar da verdade. Até mesmo os poderosos serão enganados, seguindo cegamente esses falsos salvadores alienígenas, para a batalha final contra o retorno de Cristo, a quem considerarão como o verdadeiro invasor extraterrestre. Tudo se encaixa perfeitamente com a profecia bíblica dos três espíritos imundos semelhantes a Hans. Eles conseguirão reunir os exércitos do mundo contra Deus, que por fim, os derrotará e restabelecerá a verdade. As pessoas ficarão chocadas ao descobrir que foram ludibriadas por uma sofisticada simulação de realidade virtual demoníaca. Os sinais revelam que o retorno de Cristo está próximo. Mais do que nunca, precisamos estar alertas para não sermos enganados pelo disfarce do inimigo. A verdadeira esperança virá dos céus, quando Jesus voltar em glória para resgatar seu povo e instaurar o reino de Deus. Até lá, mantenhamos a firmeza na fé, perseverando em oração. O plano maléfico de Satanás será frustrado, pois já sabemos quem vencerá essa batalha final. Além dos alienígenas cinzentos, há também relatos de supostos extraterrestres com aparência nórdica, de beleza etérea, pele clara e cabelos loiros. Alguns chegam a descrevê-los como anjos ou semideuses. Seriam eles outra raça alienígena benevolente? Ou representam um perigo ainda maior sob uma aparência luminosa? A Bíblia alerta sobre um anjo de luz, que na verdade é o próprio Satanás. Estariam essas entidades preparando caminho para o anticristo, um falso messias que enganará o mundo? As profecias indicam que antes do retorno de Cristo, haverá grandes sinais e maravilhas para desviar muitos. Quanto mais investigamos, mais o mistério se aprofunda. Mas à medida que nos aproximamos da verdade, precisamos manter os olhos da fé bem abertos. Nem tudo que parece bom virá realmente de Deus. Apenas Jesus, a estrela resplandecente da manhã, trará a verdadeira salvação. Precisamos hoje nos prepararmos para sermos arrebatados antes destas coisas terríveis. Se prepare, Jesus está voltando. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.